Eu prometo sempre amizade interminável Pois tu que me defendeste quando eu estava vulnerável Aos problemas da vida que me têm batido Obrigado, mano, por teres sempre defendido e ouvido Quando eu queria desabafar Foste tu que me deste a rir e situações para chorar Sempre segui em frente à fala dos teus conselhos Somos um tipo, um reflexo no espelho Por isso eu digo, meu próprio És tu que me fazes ter este dom Eu te dedico este sol Para te lembrar quem cuidou Juro ser meu amigo até ao fim Juro que estou minha vida por ti Do mesmo que levar-te aonde eu vou A vida pode mudar, mas eu estou aqui O tempo pode mostrar que me enveneci Mas continuarás a ser meu pronto Nunca tinha amizade tão pura e tão real Sei que posso contar contigo E nunca me deixas mal E se eu não tivesse Eu já tinha morrido Tenho a certeza que senti Eu já não estava vivo Já me salvaste da morte E de confusões Já me salvaste de ver a vida Para vozar os colhões Obrigado, bro Serás sempre meu mano E estarás sempre cá dentro Meu prolo-pone Por isso eu digo, meu próprio És tu que me fazes ter este dom Eu te dedico este sol Para te lembrar quem mudou Juro ser teu amigo até ao fim Juro que estou minha vida por ti Do mesmo que levar-te aonde eu vou A vida pode mudar, mas eu estou aqui O tempo pode mostrar que me enveneci Mas continuarás a ser meu pronto Sinto falta da tua força Para continuar a amizade Que é tão forte até ao fim Vou te ajudar Pergunto para mim Porquê que eu ainda estou vivo Não deixo de pensar Todo dia pensativo É graças a ti mano Que eu faço este trabalho Sou um irmão de verdade Sabes bem que nunca falho Obrigado meu irmão Pela tua força Que acabem com a miséria Então só espero que Deus ouça Por isso eu digo, meu próprio És tu que me fazes ter este dom Eu te dedico este sol Para te lembrar quem mudou Juro-te a tua amiga até ao fim Juro que estou minha vida por ti Do mesmo que levar-te aonde eu vou A vida pode mudar A vida pode mudar, mas eu estou aqui O tempo pode mostrar que me enveneci Mas continuarás a ser meu pronto Juro-te a tua amiga até ao fim Juro que estou minha vida por ti Do mesmo que levar-te aonde eu vou A vida pode mudar, mas eu estou aqui O tempo pode mostrar que me enveneci Mas continuarás a ser meu pronto